Nóis chaviou no sombreado, mandou um corte pesado Na favela sem capacete é meia meia O pisante traz o mosaico, o preto com o laranjado Assim nóis fica tranquilo com os que te enjoado Assim nóis fica tranquilo com os que te enjoado Assim nóis fica tranquilo com os que te enjoado Digite na quebrada, várias alucinadas Querendo descobrir, desculpa não falo nada Na quebra acelera, a duzentos não breca Quer vento então toma, nóis abre a ombrela A vida que nóis tem, vários querem também Pra ter vitória corre hoje que amanhã vem Desacredita não, abre seu coração Tiver difícil ajoelha e faz oração Nada disso é em vão, fica tranquilo irmão Se tiver ruim vai melhorar com Deus no coração Mantendo os pés no chão, nesse louco mundão Quando tudo se encaixar tu vai cantar esse refrão Nós chaviou no sombreado, mandou um corte pesado Na favela sem capacete é meia meia O pisante traz o mosaico, o preto com o laranjado Assim nós fica tranquilo com os que te enjoado Assim nós fica tranquilo com os que te enjoado Assim nós fica tranquilo com os que te enjoado Nós chaviou no sombreado, mandou um corte pesado Na favela sem capacete é mea mea O pisante traz o mosaico, o preto com o laranjado Assim nós fica tranquilo com os que te enjoado Assim nós fica tranquilo com os que te enjoado Assim nós fica tranquilo com os que te enjoado Digetina quebrada, várias alucinadas Querendo descobrir, desculpa não falo nada Na quebra acelera, a duzentos não breca Quer vento então toma, nós abre a umbrella A vida que nós tem, vários querem também Pra ter vitória corre hoje que amanhã vem Desacredita não, abre seu coração Se tiver difícil ajoelha e faz oração Nada disso é em vão, fica tranquilo irmão Se tiver ruim vai melhorar com Deus no coração Manter dos pés no chão, nesse louco mundão Quando tudo se encaixar tu vai cantar esse refrão Nós já viu no sombreado, mandou um corte pesado Na favela sem capacete é mea mea O pisante traz o mosaico, o preto com o laranjado Assim nós fica tranquilo com os que te enjoado Assim nós fica tranquilo com os que te enjoado Assim nós fica tranquilo com os que te enjoado